Quinta-feira, ex-militares portugueses fundadores e pioneiros das Valentil Tinan Reunida, Tuxia Ritunulo, Ressin Lima, realiza a conferência da imprensa onde comemora a loram Valentil, 20 de agosto, no rumo a loram histórico com esse processo Baucunra-Sican. Vice-coordenador Leopoldo Pinto informa, conferência da imprensa a tu comemora a loram Valentil, 20 de agosto, no entende-lo-los com a loram histórico. Baseia Bacaratinam, Estado Timor-Leste, comemora a loram histórico, 20 de agosto, de 1975 mas cinco dias antes, e a loram 15 de agosto, de 2024 ame ex-militares portugueses fundadores e pioneiros das Valentil, de 1975 comemoramos a loram histórico que refere onde for a loram indicas, no declara, saiba, Estado Timor-Leste, nova público, toma como afinar, a loram correspondência da resistência underneath, comemora a peça costura antes de brindar a infresc путinha,ícios do pudor a presவo, comatti, MUITO Lio-Lie, nacionalização, tragedia roboto, 20 de agosto, 1975 ame ex-militares, em 2016, ambas condirem pessoas,- המportές e kar Thai beaucoup comemora a loram da proclamação interloge ou inaprescente unilateral ame ex-militares daパ WebbMinitação 28 de novembro 1975 ame ex-militares, comemora a loram 18 de agosto de 1975 F минутa por exemplo em tor insisted duro, 20 de agosto, comemora ao nenhum foi de reconhecer, valorizar, não condecorar a Macello. Mas, triste é bom, o que não é o líder histórico, o Sr. Fretelinho, o CNRT, lá que o Bucajatene, sem que não é o valor histórico, o Sr. Fretelinho. A Tulabela, já não é, na fato, o problema seria passado. Mas, amigos militares, e as segundas linhas, não falam que o Sr. Fretelinho, o Sr. Fretelinho, o respeito toma, já toma o líder histórico, o Sr. Fretelinho, o CNRT, não é o líder da Igreja Católica, não é o prêmio Nobel da Paz, não é o colher com o nome de direitos humanos, não é o remoto, mas, por isso, o problema seria, não é o ex-militares preocupado. E a Fatim Hanessan, coordenador da equipe ex-militares portuguesa, tinha reunido a Tuxia Ritunulo Reis em Lima, Rafael Afonso Cabral Hatutan, tu irlos, na un lunesira, bucatu irloro histórico, 20 de agosto, mais o Sine B. A gente tem que revolucionar, a gente tem que revolucionar, O que é? Nós nos queremos carilhá-los nas abertas no mundo. Before we have their own, we have to call them. The problem is, when we are here with our children, we can't stand up. We can't stand up, if they don't want to, we can't stand up. No Darfeto, we represent a CIRA. We are now giving in their own sis. So we have to take care of our attention. a pensão, não dignificamos o que é o que é o autor principal, no 20 de agosto de 1975, Rari Valenti não luta sobre os invasores de Syrah. O único autor principal é o que é o que é a terra, que é o que é o que é o que é O governo é muito para o Parlamento Nacional, altera a lei da lei, que é a lei que é o que é o que é o Brasil, que é o que é o feminino, ele não espera de regarding o que é a lei, mas também não expectativa a lei, de quantos uma lei são a nossa Nina com a senhora, elas não estão a celerar, não verb worden. Entretanto, o comunicário da imprensa é o presidente da República Timor-Leste, primeiro-ministro, no vamos eminência cardeal metropolitana Timor-Leste. Entretanto, o comunicário da imprensa